Este anime, sem dúvida, é o melhor shonen da temporada. Tem tudo aquilo que a gente gosta, sangue, porrada e muita cena de luta. E aí, Otaku, beleza? Eu sou o Max, e hoje vamos falar de um anime que surpreendeu todo mundo quando estreou. E já temos aí uns três episódios que só confirmou esse hype. E eu tô falando de Heion Sedai Noida Tentati. Não esquece de se inscrever se não é inscrito, e se já é inscrito, a sua missão é dar aquele like pra dar uma moral no nosso conteúdo. Heion Sedai conta a história de deuses que vieram ao socorro dos homens há 800 anos atrás, pra lutar contra demônios horríveis. Estes deuses, os Hidatens, eles aparecem de acordo com o clamor dos homens. Ao vencerem a batalha, eles mandaram os demônios pra outro mundo através de um portal, e pra selar esse portal, os deuses deram as suas próprias vidas para fortalecer o selo. E eles deixaram pra trás a Heion, uma Hidatens poderosa, que ficou responsável pelo treinamento de novos deuses, já que eles nascem de acordo com o clamor e o sofrimento dos homens. Deuses estes, os Hidatens, que não deixariam de nascer, já que a humanidade continua clamando aí, de acordo com o seu sofrimento, por socorro, né? E é assim que esses deuses nascem. A premissa desse anime é bem simples, né? Deuses lutando contra demônios. Acontece que, após aquela grande batalha, a Hinn ficou sozinha e houve 800 anos de paz. E a Hinn não se conformou com aquela paz, né? Com toda essa paz aí de 800 anos, e ficou aí treinando exaustivamente, pensando que poderia surgir uma nova ameaça contra aquele mundo, contra a humanidade. Como única deusa restante, a Hinn também ficou responsável por trazer esses novos deuses. O deus precisa ver aquele momento e eles puxam ele para a existência. Então, depois da Hinn, ela trouxe o Prontea. O Prontea foi treinado pela Hinn e atingiu o nível máximo de poder. E agora a Hinn está treinando o Hayato. O Hayato, que é um aluno muito dedicado e é o aluno mais poderoso dela aí, comparado aos outros novos deuses. O Prontea trouxe dois novos deuses, o Weasley e a Paula. O Weasley se destaca pela sua inteligência, não tanto pela sua força. Aliás, ele não curte treinar com a Hinn, já que o treinamento da Hinn é bater e espancar os alunos dela até a exaustão. E a Paula também não curte muito o treinamento, já que ela é uma deusa bem novinha. Essa falta de interesse no treinamento da Hinn muda com o surgimento de novos demônios. Um novo tipo de demônio inteligente, que são os Mazokus. Os Mazokus são demônios inteligentes e que também comandam um exército chamado Zobli. Eles são responsáveis por causar sofrimento na humanidade, fazendo todo tipo de maldade com os homens. Heion Sedai traz muitas coisas legais. Luta sem censura é uma delas. As cenas de luta são muito bem animadas, mostram muito bem a força dos personagens. Nos fazendo lembrar de animes como Dragon Ball e One Punch Man, com todos aqueles personagens overpower. Todos comemoraram a referência de Avengers em uma das cenas do treinamento de Hinn e Hayato. A Hinn dá um coro tão grande no Hayato, igual o Hulk bateu no Loki naquela famosa cena de Avengers. Vemos também Paula apanhando sem dó. Mano, coitadinha da Paula. Ela toma um soco que vara o estômago dela. Mano, deu muita dó da menina, cara. Uma coisa que traz muito estranhamento é o estilo de arte que o estúdio Mappa trouxe pra essa adaptação. Com cores distoantes das cores que a gente vê em um anime normal, traz um efeito estranho pra toda a obra. Sem falar da abertura psicodélica que com certeza foi feita por animadores que estavam sobre o efeito de alucinógenos. Mano, é sério. Aquilo lá é brisa. Brisa total. Uma discussão interessante que o anime trouxe é no final do primeiro episódio que trouxe ali uma cena que deu a entender que uma freira tava sendo violentada. Isso nos fez questionar, né? Por que aqueles deuses estão lá e não interferem? Eles não interferem em guerras entre os homens. E o exemplo que é dado é que os homens também não interfeririam se uma árvore invasora começasse a contaminar toda uma floresta. Afinal, tudo é floresta e não faz diferença pros homens. Assim, os deuses também não interferem nas causas dos homens, já que são homens brigando com outros homens. Mesmo que hajam ali maldades, todo tipo de maldades entre eles. Os deuses só interferem em questões extremas, como por exemplo o cataclisma do planeta ou a extinção da humanidade. O que traria desequilíbrio pra toda a terra, né? O fim do mundo. Heion Sedai foi a grande revelação shonen dessa temporada. E eu tô muito empolgado com o que foi mostrado até agora. Com certeza já passou aí no teste dos três episódios iniciais de um anime. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se você já tá assistindo, se gostou, ou se você vai começar a assistir após ter assistido esse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo, com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau tchau!